Oi pessoal de BH, nós somos o All You Need Is Love E a gente tá aqui pra convidar você pra participar com a gente do Réveillon do Pique Do Pique? Do Pique, vai ser muito legal, vai ter muita festa, muito rock'n'roll, bem bacana Esperamos vocês lá Até lá